A manifestação no Rio de Janeiro começou na tarde desta quarta-feira. Cerca de 700 pessoas partiram da Cinelândia em direção à sede do Ministério Público no centro da cidade. O procurador-geral de Justiça, Marfan Martins Vieira, desceu para conversar com o grupo. Os ativistas pedem a apuração de denúncias contra o governador do Rio, Sérgio Cabral, como o uso de um helicóptero do Estado para viajar com a família. Parte do grupo ocupou as escadarias do prédio da Assembleia Legislativa. O governador Sérgio Cabral só resolveu recuar porque a violência se tornou uma coisa muito grande. Eu acho que o Ministério Público foi pressionado hoje pela população para tomar atitudes contra os abusos feitos pelo governo antes. E o Ministério Público respondeu de forma evasiva. O protesto seguiu pelas ruas do centro do Rio até chegar à Câmara de Vereadores. Já no começo da noite, um grupo entrou por uma porta lateral e invadiu o prédio. Faixas e cartazes foram pendurados na sede do Legislativo Municipal. Os manifestantes ocuparam o plenário e o hall dos elevadores. Aí entra, a galera entrou. Aí nisso que eles foram entrando, a PM foi entrando, empurrando todo mundo para não poder sair. Aí quem conseguiu sair, saiu. Aí agora tem uns quatro homens aqui que falaram que ninguém vai descer, que não são policiais, não estão com identificação nem nada, que não deixam a gente do elevador nem escada. Todas as escadas são trancadas, a saída, e a gente não tem como sair daqui. Mais tarde, todos foram retirados à força pela Polícia Militar. Pelo menos três pessoas, entre elas um PM, ficaram feridas.